Música Aqui foi possível compreender vários detalhes, várias dimensões, vários níveis, várias camadas. O diálogo com a sociedade, o diálogo com os estudantes, com a academia, a parte burocrática. Até de conseguir estabelecer uma comunicação foi algo de imensa aprendizagem para mim. Música Adquiri competências diferentes, fiz amizades, tive aulas em sítios que eu nem sabia que era possível ter aulas. E as próprias aulas eram algo muito diferente daquilo que eu estava habituado. Era um algo mais espontâneo, um ambiente mais caloroso e foi muito interessante, muito positiva a experiência. Música 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 Música